Já pensou você começar a conversar com um homem e ele ficar barbando, doidinho e maluco interessado por você? Tem como amiga linda? Usando algumas palavras, alguns gestos e alguns truques psicológicos que fazem o homem ficar igual um patinho olhando pra você com carinha de bobo. É exatamente isso. Amiga linda, eu te explico absolutamente tudo aquilo que você pode fazer pra que o homem não consiga parar de pensar em você. E quando você estiver conversando com um homem, a primeira coisa que você vai fazer é cuidar da maneira como você fala com ele. Principalmente no quesito voz. Exatamente isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu e você aqui, nós somos amigas. Como é que a gente fala? A gente fala espivitada, a gente gesticula muito, a minha voz é estridente, eu falo alto, eu falo doido, mas porque a gente tá num vídeo, a gente tá num momento de curteceira, eu e você trocando uma ideia, correto? Só que quando você estiver falando com um homem, atenção amiga, você vai baixar o seu tom de voz. Exatamente para um tom muito parecido com este que eu estou falando com você. E você não vai, em nenhum momento, alterar o teu tom de voz pra muito alto. Você também não vai gesticular muito, não será estridente e você precisa conversar com ele de uma maneira calma. Para quê? Para anestesiar os ouvidos dele. Pode ter certeza amiga linda, que isso funciona muito e muito bem. E tem mais uma coisa, conforme amiga linda, você vai falando, usando este tom de voz que eu estou falando agora contigo, você vai amiga, olhando firmemente nos olhos dele. E às vezes você olha para os olhos dele, e depois você olha para a boca dele, e para os olhos dele, e você vai, assim, conversando calmamente. Então me fale, o que você achou do jogo tal? O que você acha de tal carro? Você acha que acontecerá isso ou aquilo? Bem calminha sim, como se você amiga linda, fosse uma pessoa super controlada. Como se você amiga linda, fosse uma pessoa sempre muito blazer. Ah, vã, por quê? Por que tem que conversar com o cara desse jeito, para deixar o cara maluco? Pelo seguinte amiga linda, por dois motivos. Primeiro, ele vê que você é uma mulher segura de si. Ele vê que você não é nenhuma doida, que vai simplesmente atacar ele, que vai ter um comportamento fora do normal. Os homens, eles estão muito ressabiados, eles estão que nem porco espinho. Quando eles veem uma mulher com um jeito muito doido, muito espivitado, por quê? Porque a maior parte dos homens já se envolveu com um monte de doida. Que foi extremamente reativa, impulsiva, muito espontânea, descontrolada, de peito aberto, de coração aberto, falando tudo, gritando, chorando, esperneando. Então quando ele vê uma mulher assim, muito cheia de emoções, a tendência dos homens é ligarem um alerta e ó... Mas quando eles veem uma mulher que está conversando com ele de uma forma equilibrada, de uma forma sensata, com tom de voz, sabe o que acontece? Ele baixa a guarda. E como ele acaba sendo anestesiado, ele começa a fantasiar com essa mulher. Ainda mais que ela está olhando firmemente para os olhos dele e para a boca dele e para os olhos dele e para a boca dele e para os olhos dele. Assim, amiga linda, com bastante malícia. Mas obviamente que existem mais coisas que você vai fazer aí no meio do caminho. Porque enquanto você estiver conversando com ele, mesmo vocês estando de roupa, no encontro social, num local público, Você vai tocar nele em alguns pontos específicos enquanto você conversa com ele para fazer a sinestesia e acelerar esse frenesi que ele vai sentir por você. Exatamente isso. E amiga linda, se você aí quer aprender a deixar os homens completamente malucos por você, Tendo acesso a todo esse vasto conhecimento que faz com que ele enlouqueça por ti na cama e fora dela, Sabe o que você precisa fazer nesse exato momento? Clicar no link ou no botão que tem aqui abaixo desse vídeo e se inscrever no maravilhoso curso Como enlouquecer o homem na cama e fora dela. Amiga linda, são mais de 30 horas de vídeo aulas, aonde eu vou te ensinar a postura, frases, na cama, fora da cama, posições, mensagens que você vai deixar, Jogos emocionais que você vai fazer, que vão fazer com que esse cara, amiga, rasteje por você. Faz o seguinte, o curso tem 30 dias de garantia de satisfação total. Ou seja, você pode se inscrever agora mesmo, amiga linda, acessar o material, colocar em prática todas aquelas dicas que eu estou dando pra você. Se elas funcionarem, você fica com o curso. Se elas não funcionarem, você pede seu dinheiro de volta. E aí, amiga linda, me diz o que você tem a perder? Absolutamente nada. Técnicas incríveis que vão te transformar em uma verdadeira deusa aos olhos dele. Então clica no botão, no link aqui embaixo, inscreva-se e receba o que, amiga linda? 30 dias free pra estar falando diretamente comigo. Pra receber mais dicas, mais conselhos, eu tirar todas as suas dúvidas. Você ainda poder me contar a história direitinho desse homem e eu te dar, amiga linda, a minha estratégia. Te dizendo, vai amiga, vai por aqui que você vai pegar ele, ele vai ficar maluco por você. Então vai amiga, clica no link do botão, inscreva-se e vem ser minha aluna. Ah, parcelado em 12 vezes.